Derrota, minha derrota, minha solidão e meu afastamento, és mais querida para mim do que mil triunfos, és mais doce ao meu coração do que toda a glória do mundo. Derrota, minha derrota, meu entorpecimento e meu desafio, através de ti eu sei que ainda sou jovem e veloz, e não devo ser aprisionado por louros murchos, em ti encontrei a solidão e a alegria de ser evitado e desprezado. Derrota, minha derrota, minha espada e escudo brilhantes, entre os olhos eu li que ser entronizado é ser escravizado, e ser compreendido é ser nivelado por baixo, e ser agarrado é apenas atingir sua plenitude, e como uma fruta madura para cair e ser consumida. Derrota, minha derrota, minha ousada companheira, ouvirás minhas canções, meus gritos e meus silêncios, e ninguém além de ti me falarás de bater das asas, e do impulso dos mares, e das montanhas que queimam na noite, e só tu subirás minha alma em grime e rochosa. Derrota, minha derrota, minha coragem imortal, tu e eu riremos juntos com a tempestade, e juntos cavaremos sepultura para tudo o que morre em nós, e estaremos ao sol com vontade, e seremos perigosos. Khalil Gibran O poema The Fit Você já se sentiu derrotado na vida? Já pensou em desistir de tudo por achar que não tinha mais jeito? Já se perguntou por que as coisas não saem como você planejou? Por que você tem que enfrentar tantos obstáculos? Por que você parece estar sempre em desvantagem? Se você já sentiu assim, saiba que você não está sozinho. Todos nós passamos por momentos de derrotas, de frustração, de decepção. Todos nós já choramos e já sofremos, já nos revoltamos. Todos nós já quisemos jogar a toalha e dizer, chega, não dá mais. Mas será que a derrota é mesmo o fim da nossa história? Será que ela é mesmo uma inimiga cruel que nos impede de sermos felizes? Será que ela é mesmo uma maldição que nos condena ao fracasso? Ou será que a derrota é algo mais? Algo que nos desafia, que nos ensina e que nos transforma? Algo que nos faz crescer, que nos faz mudar, que nos faz tornarmos vencedores? Este maravilhoso poema mostra que a derrota não é o fim, mas o recomeço. Que a derrota não é a desgraça, mas uma oportunidade. Khalil Gibran, do poema intitulado The Feat, ou Derrota, tece uma narrativa poética que exalta a própria derrota como uma fonte de autoconhecimento, de coragem e de liberdade. Gilbran personifica a derrota como uma companheira audaciosa, destacando que, por meio dela, encontramos a essência da juventude e a capacidade de resistir aos louros efêmeros da glória. A dualidade entre solidão e alegria de ser evitado é apresentado como uma jornada de autodescoberta. O poema utiliza metáforas poderosas, como a espada e o escudo brilhante da derrota, para expressar a verdadeira natureza de sucesso e do fracasso. Ele conclui com uma visão otimista da derrota como aliada na busca pela imortalidade e coragem, celebrando a capacidade de rir diante das tormentas e de enterrar os que não servem mais. Enquanto permanecemos ousados ao sol da vida, este poema emociona e captura beleza na adversidade e convida a nós, como leitores, a abraçar a experiência que molda a essência humana. Quantas vezes nos pegamos lamentando e remoendo nossas derrotas como se fossem o fim de tudo? Quantas vezes somos arrastados por uma corrente de reclamação, reclamamos da vida, reclamamos do nosso emprego, reclamamos da casa, reclamamos do carro, aonde andamos, se o sol está muito forte, se a chuva está em excesso, dos dias molhados que não deixam fazer aquilo que julgamos importante, das folhas que caíram na calçada? Mas quantas vezes paramos para agradecer? Quantas vezes somos gratos pelo que deu errado e nos ensinou uma importante lição? Estamos em uma geração em que as dificuldades foram poupadas, o sofrimento de nossos avós não se comparariam com os dos nossos pais e os dos nossos pais não se comparam com os dos nossos avós. Isso é uma evolução, certamente. Estamos criando uma sociedade mais tolerante, com as diferenças e mais aberta do que antes. Mais aberta tanto para geração de oportunidades quanto de riqueza. Porém, estamos criando algo perigoso. Ou seja, estamos supervalorizando o prazer e a comodidade, como se o menor desconforto fosse algo brutal que nos atinge e fere mortalmente nossas convicções. Se alguém entra em uma fila e espera por 30 minutos, já é motivo para exaltação e euforia. Se comprei um produto e a loja não atendeu as minhas expectativas elevadas de inclusão, por exemplo, já é um motivo para um cancelamento brutal, tudo está errado, o mundo precisa ser mudado e assim começa esse discurso efervescente. Se alguém me cobra o desempenho no trabalho, já é algo tóxico que eu não quero mais. Se meu relacionamento não atende as minhas expectativas, troco como se fosse uma ida ao supermercado. Estamos perdendo a capacidade de parar e avaliar a derrota como parte de nossa vida cotidiana. De perceber que a vitória é uma doce exceção em nosso dia a dia, mas a derrota, ela está sempre ali. Fiel companheira que impulsiona a gente para outros caminhos, há conquistas valorosas que nos fazem desejar continuar apesar de tudo. Você mesmo, por exemplo, quantos planos vitoriosos você já fez em sua vida? E como as derrotas do dia a dia o conduziu para o ponto que você está hoje? Às vezes você queria se tornar um grande médico, um grande advogado, porém o destino travou para você um outro caminho, uma outra direção. Talvez você não seja médico hoje e trabalhe com algo mais modesto. Porém, se você olhar em volta, você tem uma família, talvez tivesse filhos, talvez tenha esposa, talvez tenha um lar aconchegante, um salário não tão alto, mas algo seu, construído por você. Algo que a derrota da sua vida elevou a sua força para construir. Este é o ponto deste porém. Desejamos a você que tenha uma feliz tarde, uma feliz noite, ou um dia abençoado e uma feliz semana. Que possa se inscrever no nosso canal, compartilhar essa mensagem, deixar seu like e dizer para nós quais são as vitórias que andam tendo e quais derrotas em sua vida você considerou um ponto de virada de chave.